Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 86, verso 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Nessa importante declaração, Davi reconhece os ilimitados recursos da graça e da misericórdia de Deus. Ele diz que Deus é compassivo, cheio de graça, paciente e grande em misericórdia. O incrível disso é que todos esses ilimitados recursos, Deus pode manifestá-los ao mesmo tempo e de maneira plena a cada um de nós. É por isso que Ele é um Deus incomparável. Em um estudo feito e publicado pela Harvard Business Review, ficou demonstrado que a produtividade de uma pessoa diminui até 40% quando ela tenta ser multitarefa. Ou seja, como seres humanos, mesmo que tenhamos uma enorme boa vontade e disposição, somos limitados em nossas ações. E se quisermos realizar muitas coisas ao mesmo tempo, nos tornaremos improdutivos. Porém, Deus não se torna improdutivo quando através do seu amor nos oferece ao mesmo tempo os ilimitados recursos da sua graça e da sua misericórdia. Isso apenas o torna um Deus incomparável. Veja essa declaração de Ellen White. Toda fonte de ternura que se abriu na alma do homem não passam de tênue riacho em comparação com o ilimitado oceano, quando postos ao lado do infinito e inesgotável amor de Deus. A língua não pode exprimir, nem a pena é capaz de o descrever. Podeis reunir toda a faculdade e poder a vós concedidos por Deus no esforço de compreender o amor e a compaixão do Pai Celeste. E, todavia, existe ainda um infinito para além. Que comparação extraordinária! Os atos de amor do homem são comparados com um riacho e os atos do amor de Deus são comparados ao ilimitado oceano. É por isso que Deus é incomparável e pode nos oferecer, ao mesmo tempo, todos os ilimitados recursos da sua graça e da sua misericórdia. Como alguém escreveu, o amor é a fonte, a misericórdia é a ponte e a graça é a corrente. A graça deve sair da fonte do amor e passar sempre pela ponte da misericórdia. Quando Davi diz que Deus é cheio de graça e grande em misericórdia, ele está nos dizendo que, quando estamos feridos e machucados pelas adversidades dessa vida, ele tem o bálsamo para as nossas feridas e o alívio para as nossas dores. Que quando estamos cansados, desanimados, abatidos e tristes, ele tem para nos oferecer uma vida com novas perspectivas e esperança. Que quando estamos com uma doença física, ele pode nos curar. Que quando estamos no meio de uma crise financeira, ele pode nos restabelecer o equilíbrio. Que quando estamos em um conflito conjugal, ele pode nos ajudar a superarmos esses desafios, etc. É por isso que os atos do amor de Deus são comparados ao ilimitado oceano. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje, mas uma coisa eu sei. Se você desejar, todos os ilimitados recursos da graça e da misericórdia de Deus serão disponibilizados a você nesse momento. E se você quer aceitá-los em sua vida agora, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado por que o Senhor tenha à nossa disposição ilimitados recursos de graça e de misericórdia. Eu não sei exatamente o que cada um daqueles que se unem a mim nesse momento em oração precisam e necessitam. Mas eu sei, Pai, que se eles estão orando e estão clamando, é porque há uma necessidade, há um clamor sincero, há uma busca por algo que lhes falta ou eles necessitam para continuarem a vida, o relacionamento, o trabalho. Enfim, Pai, Tu sabes que a Tua mão esteja sobre cada um deles e que eles se fortaleçam na Tua presença. Que eles recebam a Tua graça e a Tua misericórdia nesta hora e que nada mais seja necessário para que eles recebam e se fortaleçam e caminhem seguros em mais um dia de atividades. Pai querido, aceita a nossa oração e abençoa-nos. É o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. É muito bom sabermos que à nossa disposição se encontram os ilimitados recursos da graça e da misericórdia de Deus. Que Deus te ajude em mais um dia, que Deus te dê muita bênção hoje e que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se você foi abençoado com essa mensagem, compartilhe com seus amigos, escolha aí um, dois, três, quatro, cinco amigos e partilhe essas bênçãos. Deixe abaixo também aí os seus pedidos, as suas alegrias e nós estaremos juntos nessa corrente de fé, de esperança e de intercessão. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança. Compartilhe Esperança.